Olá, meu povo! Tudo jóia? Estou de volta! Esse é a segunda parte do vídeo que foi ao ar anteriormente. Eu não sei se ele vai ser o último antes desse ou vai ser o antepenúltimo. Então, fiquem ligadinho no canal e também vou deixar o link dele aqui, ó, no cantinho, em um desses dois cantinhos aqui embaixo, pra vocês clicarem e verem o vídeo anterior sobre as minhas comprinhas anteriores, porque eu dividi ele em aleatórios, acessórios, sapatos, roupas, essas coisas e em roupas. Aí agora eu vou falar sobre as minhas comprinhas de roupas. Na verdade, não foi tudo desse mês misto de dezembro, de fevereiro, que eu comprei e trouxe pra mostrar pra vocês. Eu vou começar com o vestido que eu comprei em dezembro, que ele já tem look do dia no blog, que foi esse vestido aqui. Olha, ele é soltinho aqui, ele parece um pouco com o vestido da formatura que eu usei, que é um longa, ele é plissadinho aqui embaixo e soltinho. E atrás ele tem, assim, essas costas nadador e é soltinho. Ele é todo soltinho do jeito que eu gosto, porque não fica marcando e deixa o corpinho bonito e a cor dele é linda. Não sei se ele tá aparecendo, mas ele é um rosa meio goiaba. Não sei se ele tá aparecendo um rosa meio cheguei, como é que tá aparecendo no vídeo, mas ele é um rosa meio goiaba muito bonito. Uma mistura assim, um salmão, não sei. Eu gostei muito da cor. Estou apaixonada, quero usar sempre, mas não tenho oportunidade, né? Agora as próximas comprinhas foram todas na Líder. A Líder tá com uma promoção maravilhosa. A Líder, ela tem sempre peças bem promocionais, daquelas araras de ofertas. E se você procurar, você acha. É o seu tipo. Só procurar que acha coisa legal. E aqui no shopping, no shopping Parque Lagos, ele tava com uma promoção. Todo shopping tem, que é um final de semana com promoções, até 70% de desconto e tal. E eu aproveitei para dar uma olhadinha. E é um que eu achei que tinha promoções que valiam a pena mesmo, que tava bem barato. Foi na Líder. E eu fiz um pouquinho a festa. Então, simbora ver o que eu comprei. Primeiramente, vou começar com essa calça. Pode ser que ela seja um pouco polêmica. Sim, ela tem estampas. Ela tem estampas. A barrinha dela é assim, dobradinha. E ela tem um bolso faca. Ela é azul, caneta, com estampas de flores. E ela fica linda no corpo. Quem olha assim, se engana, pensa, nossa, muito estampas. Mas ela fica linda no corpo. E você combinando com uma blusa social em cima, uma blusa mais chiquezinha. Ela fica linda, linda, linda. Ela custou apenas R$ 49,99. Gente, pra uma calça tá super, mega barato, né? Olha, muito linda. Olha só, né? Onde eu fico no corpo? Eu posso fazer um look pra vocês verem? E, quem fala que é bela, quem fala que não tá legal, quem fala qualquer coisa, eu vou provar que fica legal lá no blog. Então, você acesse www.colhota.com.br E em breve tem look com essa calça linda lá no blog. Aí, pra ornar, pra combinar, pra coisa conversar, eu comprei essa blusinha. No manequim, tava essa calça com essa blusa aqui. E, claro, que eu comprei o conjuntinho que tava no manequim. Gente, não sei se vocês também acontecem isso, mas quando eu chego nessas lojas de departamento, a primeira coisa que eu faço é olhar pros manequins em volta pra ver que roupa que eles tão vestindo. Porque, geralmente, a pessoa quer expor as roupas mais legais da loja. Então, fica até uma dica pra você que não sabe comprar direito no loja de departamento, copiar a roupa do manequim. Que vale super a pena. Tudo bem, que o manequim é magro, é velho, né? Tem um corpete lá, tudo isso é. Mas, você pode adaptar pra sua realidade. Eu comprei essa blusinha, olha só, ela tem uma manguinha fofa, de babadinho. E aqui, não sei, deixa eu ver se vocês não conseguem ver de pertinho. Ela tem tipo, também, ó, uns tracinhos. Ela é de botãozinho. E tem um caimento muito legal no corpo. Ela custou só R$ 39,90. Pra uma blusa desse tecidinho aqui, ela está ótima. Gente, eu gosto de ver quanto que a coisa custou anteriormente. Deixa eu ver se ela custava R$ 39,90. Tá? Pra não dizer, massa, só que foi de tiração. Outra, também nesse estilo assim, nesse tecido assim. Então, não sei dizer que tecido é esse. Viscose. Foi essa daqui. Ó. Ela estava mais ou menos no mesmo lugar. Ela é assim, ó, de golinha. Aí, ela dá um laço aqui. Esse laço pode ser solto. E tem o lacinho. Eu já tive uma blusinha assim, parecida. E eu amava. Eu não sei onde é que ela foi parar. Se eu perdi, se não coube mais. Ó. Lindia. Lindia, lindia, lindia. É um goiabinha mais clarinho do que aquele vestido. Mas é um rosinha assim, bem clarinho, um goiabinha mesmo. Também super combina com a calça, que ela também tem esses detalhes. Mas eu acho que o azul vai ficar um pouco mais negro. Outra coisa que eu comprei, não sei se vocês já viram, que está super em alta, saia lápis. Vai começar agora aquela temporada de outono e inverno. E pra você continuar usando saia, não dá pra usar as saias que a gente usa no verão e tal, porque bate um friozinho. Ou seja, você pode usar com meia calça, ou você vai dar um tempinho nela. No caso, eu amo saia vestida essas coisas. E eu decidi investir numa saia lápis, que eu precisava muito. Lá na Líder tinha essa aqui, saia lápis de afarde. Olha, ela é essa estampa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ela é bem compridona assim. Ela fica um pouco abaixo do joelho. E essa estampa, até a dica aí, outra dica, dica da Ju. Ela tem, não sei se vocês veem, essa entrada aqui assim. Ela começa aqui, o preto aqui, e ele dá tipo uma fechada aqui e afina. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse traço preto, ele sai fechando embaixo. Isso aqui super afina a silhueta. Ele deixa você com um quadril assim mais larguinho, e vai dando uma afinadinha pra você ficar com o meu corpinho violão, né? Que todo mundo gosta. Ela é de um tecido que estica, então ela fica super adequada ao corpo. Eu comprei e em breve tem look do dia do blog com ele. Eu comprei junto com ela a blusinha pra fazer parzinho. Tá vendo? Ela é da mesma estampa e segue a mesma linha. Só que como ela é lápis, tampa um pouco dessa parte da blusa assim, essa estampa que fecha assim, porque a saia lápis, ela fica mais aqui em cima, né? Aí dá a impressão de que é um vestido. A blusa com a saia junto, ela dá a impressão que forma um vestido só, e dá aquela alongada, dá super uma alongada na silhueta. Parece que eu sou muito mais alta e mais magra. E... Aí ela tem forrinho, ó. O tecido dela é muito bom. Serve super pra essa temporada de outono e inverno, que a gente tem que comprar assim, gente. A liquidação e dá uma investida pras próximas estações. Ah, a saia, eu esqueci de falar, foi R$19,90. E a blusa custou apenas R$15,99, ó. R$15,99. Eu comprei porque ela pode ser usada também com outras saias que eu tenho, com jeans e tal, que ela vai ficar super linda essa estampa assim, meio... Ai, não sei explicar, esqueci o nome da estampa, tá? Qual é o que eu deixo escrito aqui embaixo? E a saia, ela pode ser usada também com uma camisa social, com uma blusinha preta assim, mais básica, sem estampa. Dessas t-shirts bem basiconas, sabe? De manguinhozinha. Fica super legal também. Ou branca. E com camisa também fica muito massa. Aí eu comprei então isso aqui pra fazer conjuntinho ou pra usar separado. Agora vem as blusinhas basicas. Ele é um tecido bem gostosinho. Ele dá uma esticada. Dá até vontade de dormir com ele. Ela é de listrinha azulzinha. E tem essa rendinha aqui, fechando toda a gola. E ela estica também, ó. Eu gostei. Elas são da linha mais basiquinha. Pra você botar com jeans, botar com shortinho, agora que vem carnaval por aí. Super recomendo. Elas estão custando R$19,99. E tem várias cores. Tem de cor lisa. Só que a de cor lisa eu achei que ficou um pouco transparente, marcando muito. Então eu preferi trazer essa listradinha. E listradinha eu só tinha essa azulzinha aqui. Opa! E a outra... É essa daqui. Ó, ela também tem uma rendinha aqui. Ela é toda de bolinha azul linda. Tá vendo? Uma bolinha azul. E de alcinha. E custou R$15,99. Também é outra pra curtir carnaval, botar com shortinho, botar com jeans. Vale a pena. Eu queria ter comprado mais, mas eu achei poucas. Dessa aqui. Essa aqui custou R$15,00. Eu acho que eu só achei essa. E o tecido dela é um pouquinho diferente daquela ali. Aquela ali estica mais. Essa aqui é mais sequinha. Aquela ali é uma malha mais fria. E então foram essas as minhas comprinhas de roupa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tento ser breve, mas eu falo pra caramba. E não dá pra ser breve, mas tentarei diminuir o máximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem está vindo aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Eu gosto muito disso até por aqui. Pode deixar comentário, opinar. Fala o que você quiser, que eu responderei. Se você estiver vendo pelo blog, não se esqueça de se inscrever lá no canal pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. E se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!